Olá, aqui é o Cazu. Hoje eu estou aqui com o Pedro Lobão e a gente vai falar um pouquinho com você que precisa fazer umas gravações na sua casa. Bom, Lobão, uma pessoa que quer gravar, quer cantar, quer tocar um violão, uma guitarra, o que ela precisa para começar? Bom, vamos lá, Cazu. Primeira coisa que você tem que pensar quando você vai montar um home studio, um studio em casa... O Lobão, ele é especialista de produtos da Samsung, tá? Eu acabei comendo bola aqui, não falei, mas desculpa, Lobão, fala aí. Não, tranquilo. Bom, e assim, você tem que pensar sempre no ambiente que você vai trabalhar, né? Então, se você quer gravar uma voz, se você quer gravar um violão, sempre pensar no tipo de microfone que você vai usar com relação ao ambiente que você está. Então, digamos que você está num local que é muito barulhento. Eu já indico utilizar microfones dinâmicos. Por quê? Microfone dinâmico, ele basicamente não pega muito som do ambiente, né? Ele fica mais fechado, você tem que falar mais próximo da cápsula, né? Já o condensador, ele já é indicado para o ambiente mais com isolamento, né? Se você tem uma sala de estúdio em casa, até mesmo uma sala fechada, mas com espuma, algo do tipo, né? Dá para você trabalhar com condensador. A diferença é que o dinâmico você vai utilizar com uma aplicação de microfonação mais próxima. Então, eu vou microfonear um amplo de guitarra, o dinâmico, vou gravar uma voz, eu tenho que falar bem próximo da cápsula, né? Já o condensador, eu consigo falar com uma distância um pouquinho melhor e o condensador, ele vai ter um detalhamento maior. Então, eu vou gravar um violão, eu vou ter um brilho a mais ali, vou ter um grave a mais. Só que aí, entra a questão do isolamento, de você ter um ambiente isolado para não pegar, por exemplo, eu passo um ônibus do lado de fora da sua casa e ele não captar, porque ele é muito sensível. Bom, dado que eu tenho, pelo menos, sei lá, um isolamento mínimo, né? Precisa estar um local mais ou menos fechado, o que é a primeira coisa que eu preciso ter, Lobão, para gravar uma guitarra, um violão? Bom, o primeiro passo é você ter uma interface, né? A interface, o que ela é? Basicamente, ela substitui a sua placa de som on-board do computador. Então, você tendo uma interface, você acaba pegando o sinal, né, da sua guitarra, do seu instrumento, converte esse sinal analógico em digital e passa para esse programa de gravação que você estiver utilizando, sem utilizar a memória do computador. É, porque tem gente que acha que é só pegar um adaptador e plugar no computador direto na entrada de mic, né? Esse é um erro muito comum, né? E a qualidade fica totalmente comprometida. Não funciona. Não funciona, fica horrível, fica horrível. E o próprio, e a voz também, né? Hoje, agora, eu até vou pegar um aqui que a gente trouxe aqui, já vou falar dele, quer dizer, eu não, o Pedro. Quando o Pedro fala em interface, alguns, existem interfaces que são umas caixinhas, né? Que você liga a sua guitarra, o seu microfone, mas aproveitar que a gente tem aqui esse, que é um microfone e é uma interface, é isso? É, ele é os dois. É um microfone USB, e ele já tem uma entrada para instrumento, né? Então, ele é uma interface para instrumento. Posso ligar minha guitarra, meu baixo, ou meu violão. Onde liga? Aqui atrás? Isso, nessa entrada P10 aqui. A vantagem é que ele elimina a interface de áudio. Geralmente, quando você tem que, quando você vai montar um home studio, você tem que ter a interface, o microfone, né? O cabo para ligar a guitarra, tudo mais. Aqui não. Aqui ele já, por ser uma interface, né? Pluguei no USB, ele já se autoconfigura, né? Não tem driver. O USB está onde? Está aqui embaixo, né? Isso. E você pode gravar a voz e o instrumento simultâneos nesse microfone. Ou quero usar só como interface de instrumento, eu posso usar. Ou quero usar só como microfone, também. Um mute? Isso, é um mute, muito fácil, né? De fácil acesso. Ele muta o microfone e muta o instrumento. Muta o canal do instrumento, isso. Aí eu tenho aqui o volume do microfone independente, volume da entrada de instrumento independente e um volume master, né? O volume geral. Na parte de microfone, eu ainda tenho as figuras de captação diferentes. Então, eu tenho o Omni direcional, que basicamente capta a sala inteira. Então, por exemplo, se tiver eu, o Kazoo, mas outras pessoas aqui numa reunião, por exemplo. Eu ligo no modo Omni e ele vai captar a voz de todo mundo. Certo. Posso colocar ali no centro da mesa, por exemplo, e gravar. Num caso que tiver só eu gravando a minha voz, eu vou gravar uma trilha de voz ali. Põe no modo cardioide, que ele capta só o som proveniente da frente aqui. Se você quiser cantar aqui na frente... Põe no modo cardioide. Tá. Agora, no caso, nós dois aqui conversando, eu ponho no figura 8 e ele vai captar você aqui e eu aqui. Se eu tivesse numa mesa sentado, eu falo desse lado, você fala desse lado aqui. Isso. E ele cancela o som que vem das laterais. Entendi. Tem um outro aqui, uma outra chave mono ou track? Track 2? É. Dois track. Two tracks. O que que acontece? Esse é um grande recurso desse microfone, do G-Track Pro. Por quê? Eu posso já regular o volume do meu microfone, o volume do meu instrumento. Por exemplo, eu vou ligar a minha guitarra e gravar a guitarra e voz. Me veio uma ideia, eu quero gravar. Já faço as duas trilhas. Posso gravar as duas trilhas num canal só, num canal mono. Ou, se eu colocar nessa opção two tracks, ele já separa o canal da voz em um track e o canal da guitarra no outro track, já automaticamente. Pra trabalhar separado. Não importa o programa de gravação, o DAW que eu estiver usando, ele já faz isso automaticamente, só mudando essa chavinha. Poxa, entendi. Aqui atrás a gente tem um monitor on e off. Isso, que basicamente você ativa ou desativa a monitoração, que ele já tem a saída de fone nele. Então, basicamente é um microfone que ele resolve todos os problemas do home studio. Você já tem tudo nele aqui. Eu já me escuto, já uso o microfone, já ligo o meu instrumento. A saída... Você pode monitorar por aqui, ou se você preferir usar um monitor... Não, até. Não, né? Não. É, você pode usar um monitor de referência. A questão é que quando você está usando o microfone no mesmo ambiente que está o monitor de referência, o som que está saindo do monitor, o microfone vai pegar, né? Então, o ideal mesmo é usar a saída de fones dele. Falando de fone, esse aqui qual que é, Lobão? SR-850. Isso. Esse fone, ele é o modelo para iniciar na produção musical, né? Você trabalhar com seu home studio. Quem está começando na produção musical, a gente indica muito por quê. Primeiro, ele é um fone over-ear, né? Então, ele cobre a orelha, né? Isso é importante, né? Para gravação, para mixagem. E existem fones fechados e fones abertos e semi-abertos. O fechado, o que ele faz? Ele tapa tudo, né? Ele isola totalmente o som que está vindo de fora. Você só ouve o que você está tocando, o que você está gravando ali. O aberto, ele já é para um caso de masterização, para você já tratar o final da música mesmo, né? E o semi-aberto, ele acaba sendo um coringa. Principalmente para quem está começando na produção musical. Por quê? Ele vai ter um pequeno isolamento do que vem de fora, só que você também consegue escutar um pouco do ambiente. Então, para você começar na mixagem, para fazer uma gravação, é legal ter essa noção do ambiente, né? Para você depois fazer uma finalização da música ali, né? Então, esse cara aqui, ele é semi-aberto. Ele tem um driver de 50 milímetros, que é um driver bem legal, de alta definição. E outro recurso legal é que a cobertura da espuma é de veludo. Então, não é aquele material que fica descascando, que deixa a sua orelha suja, né? Outra questão importante. Pô, eu produzo em casa, cara. Eu uso um desse porque ele é extremamente leve. Então, dá para eu ficar várias horas com ele no estúdio, gravando, sem cômodo. Ele não pressiona a cabeça. É um fone muito bom, muito prático e com um preço sensacional. Tem alguma aplicação que você não recomenda? Por exemplo, se você precisa de um isolamento, ele não serve, né? Ele não serve para... Por exemplo, se você vai utilizar ele para um monitoramento de palco. Se você é um técnico de som e você precisa de um fone para escutar o som que está vindo da mesa de som da banda ali. E você não pode ouvir o público gritando, etc. Para você focar só ali na mixagem, né? Aí já indica os fones fechados da Samsung. Certo. Que aí você vai ter um isolamento mesmo, né? Então, aqui é para o cara que está começando na produção musical. Bom, e também se você estiver gravando com mais de uma pessoa. Bom, esse aqui é um kit que vem dois SR850. Esse mesmo fone aqui vem num packzinho com dois. Então, você que está começando na produção musical, vai gravar alguém na sua casa, você usa dois fones. Usa um para você escutar o que está sendo gravado e outro para o músico que você está gravando na sua casa se escutar. Só que aí tem uma outra questão. Interfaces de áudio, geralmente, tem uma saída só de fones. É isso que eu já estava imaginando, porque esse só tem uma saída. E usar aqueles adaptadores não rola, não rola. Aqueles adaptadores que saem um P2 e vai para dois P10, dá muito mau contato, você não escuta direito. Aí a Samsung tem essa solução, que é o QH4. Isso aqui é um amplificador de fones de quatro canais, então eu posso sair da minha interface, né? Ou sair do meu G-Track ali. A saída de fones eu mando na entrada dele aqui. E aí eu ligo em quatro, até quatro fones de ouvido, né? Na minha casa, no meu estúdio, tá? Com volume separado. Então, eu tenho o meu volume aqui, você tem o seu volume, né? Todo mundo separado. Tem um volume geral. Tem um botão de mute, né? No caso, eu preciso mutar rapidinho. Tem uma função muito legal, que é um mono pré-stereo, até para aplicação ao vivo, né? Por exemplo, tem um trio ali tocando e cada um com o seu fone. Só que é muito comum o músico, né? No palco ali, o cara tirar um dos lados do fone para ouvir como é que está ali, né? O som no palco ali. E só que se você estiver usando uma mixagem que está LR, né? Ah, tem instrumento para a esquerda e outros instrumentos para a direita. Quando você tira um lado, você perde alguns instrumentos. E aí, eu ativo a função mono. Ele junta a mix toda num canal mono mesmo. Então, você vai escutar guitarra, baixo, bateria, tudo dos dois lados igual. Então, é um recurso a mais aí também. E vamos dizer que eu tenho o meu estúdio lá e eu vou gravar uma banda com seis pessoas. Como é que eu faço com esse cara? É só pegar mais um dele. Ele tem uma função que eu consigo, através do auxiliar em, auxiliar out, ligar vários dele em cadeia. Então, eu transformo um amplificador de fones de quatro canais em oito, doze e por aí vai infinitamente. Então, é uma ferramenta muito legal e sai muito mais barato do que os amplificadores de fone de rack que tem no mercado. E você trouxe outros dois microfones, né, Lubom? Isso. Que são opções também para quem quer gravar em casa. Explica um pouquinho aí. Bom, a gente tem esse daqui, que acho que é um dos mais completos, né? Isso. Mas se a pessoa quer gravar só um instrumento ou quer só cantar, explica qual que é desses dois modelos aqui. O César 1 U Pro, ele é um microfone que ele é proveniente do famoso César 1, que é um condensador de estúdio mesmo. Então, o pessoal usa muito para gravar violão, instrumentos acústicos, fazer até overhead de bateria, né? Gravar os pratos. Coral, ele é bem versátil. Ele tem uma cápsula grande, então você consegue ter uma versatilidade bem grande aí de instrumentos e aplicações. Só que ele é condensador, né? Então, é necessário um ambiente um pouco mais controlado, né? E esse aqui é a versão USB dele. Então, ele já tem a entrada USB, plug and play, né? Plugou, ele já vira meu microfone do computador. E a saída de fone para monitoração. Ele não tem XLR, então? Não tem XLR, ele é só USB. Então, é uma interface também. Você pode jogar direto no computador. Isso. Na verdade, todos os microfones da Samsung, eles são compatíveis com o celular também. Celular? Celular. Você pode ligar no seu iPhone e alguns Androids. Até no site da Samsung tem lá as versões de Android que são compatíveis. Então, eu posso plugar e gravar direto no celular? Sim, pode gravar no seu iPhone, no seu iPad, no seu Android. No caso de Apple, só precisa ter o adaptadorzinho Lightning lá, né? Mas todos eles são compatíveis. Então, serve tanto para computador, seja Mac ou PC, quanto os smartphones aí. E esse cara aqui, ele também acaba sendo uma solução para um home studio, para o cara que não quer ter, tipo, a interface, comprar o microfone separado. Não, são dois em um. Ou seja, tem a interface aqui, né? Com uma qualidade de gravação já ótima. E um microfone super versátil, que eu quero gravar meu violão, ele grava. Quero gravar uma voz, né? Tipo, um track de voz, de qualidade de música mesmo, né? E tal, ele já pega, né? Para fazer uma gravação profissional. E outro modelo que a gente tem, seria esse que está aí com você, que é o Satellite. Ele, além de poder ser usado para gravar instrumentos, gravar voz, né? Para música. Ele tem um pedestalzinho, umas perninhas aqui, que ele abre e fecha aqui. É, ele já é super prático. Esse cara, ele serve tanto para essas aplicações, né? O cara gravar cantando, gravar um violão, gravar um piano. Como também usar para fazer lives, né? Quero fazer um podcast, por exemplo. Ele é dinâmico ou é condensador? Na verdade, todos esses que eu mostrei até agora são condensadores. Só que tem uma questão. O condensador, apesar dele ter essa questão de você ter um ambiente mais controlado, né? De ele pegar mais detalhes e tal. Ter um pouquinho mais de vazamento. Eu tenho os padrões polares, que são as figuras de captação, né? Então, por exemplo, esse aqui, ele tem o cardioide. Então, eu falo aqui na frente, ele só vai captar a minha voz. Ele cancela tudo que vem dos lados e atrás. Então, eu quero fazer minha live, eu ponho nesse modo cardioide. Ele vai captar com detalhamento do condensador, porém, com a voz direcionada. Vai fechar, vai focar. Vai estar fechado. No caso, ah, eu estou fazendo uma reunião online com uma equipe numa sala, eu ponho no omnidirecional, vai pegar o som de todo mundo. E o bidirecional, aqui nós dois falando, ele vai captar você aqui e eu aqui, né? É sensacional também. Já tem monitoração, saída de fone com volume, botão de mute. Se eu quiser colocar no pedestal, ele tem a rosca aqui já também. Onde que é o USB? É que está aqui atrás, né? Isso, é um USB-C. USB-C aqui atrás. Isso. Ele não fica embaixo, aqui é para pedestal. E você falou que tinha mais um outro, que era esse daqui, né? Esse cara. É um específico para... É um podcast, é isso? É. Como é que a gente pode definir esse microfone? É assim. Qual que é o modelo? Esse é o Q9U. Q9U. Esse microfone, ele é um microfone indicado para podcast, né? Ele é feito para o podcast. Já vem até com esse suporte para você prender no braço articulado, né? É extremamente robusto, né? É um tanque de guerra isso aqui, né? Exato. Jogar na parede aqui e continua funcionando. Só que qual que é a questão, né? Como a maioria dos microfones para podcast, ele é dinâmico, né? Ele é um microfone dinâmico, então ele é para falar mais próximo, né? Não vai pegar tanta ambiência, mas vai focar bem na sua voz. O padrão de captação é cardioide, então ele só capta aqui na frente, né? O que vem na frente. Esse cara, ele tem uma cápsula dupla, então você tem uma qualidade melhor comparada aos outros que tem no mercado. E uma vantagem é que ele é XLR e USB. Então, por exemplo, eu posso ligar ele no meu celular para fazer uma live no Instagram, por exemplo, e ao mesmo tempo mandar para uma mesa de som no XLR. Ele faz os dois simultâneos, né? Outros recursos que ele tem que são bem legais, botão de mute e um boost de médios e um corte de graves, né? Que são recursos legais para quando você está fazendo um podcast, né? Às vezes a voz está muito grave. Mas é um microfone sensacional. Se eu quiser usar ele, por exemplo, para gravar a minha guitarra, eu posso também. Posso botar ele na frente do meu ampli de guitarra e gravar. Ele fica sensacional também. Mas ele é um microfone... Se eu quiser usar só para gravar a minha voz em alguma... Direto aqui na interface... Usa só o XLR, por exemplo, ou só o USB, sim, tranquilamente. E esse microfone aqui, você acha que é para fazer uma palestra? Então, já não é tão indicado porque, geralmente, o pessoal que faz palestra precisa ter a mobilidade, né? Então, ou o cara vai usar um microfone de lapela... É pesado, né? É. Ou um headset, né? Um headset. O ideal é microfone de mão, né? Que, no caso, a Samsung tem. Esse cara, inclusive, o Q2U, ele é um coringa. Ele também tem a saída USB e o XLR, tá? Também posso mandar um USB para uma live no Instagram e meu XLR para o PA, por exemplo. Eu indico muito a aplicação, por exemplo, para um padre fazendo uma missa, né? Ele é um microfone de mão, cardioide, dinâmico, tá? Então, o padre está fazendo ali a missa, não vai pegar muita ambiência, vai estar direcionado ali para a frente dele aqui, pegando só a voz dele. E eu posso... O padre pode botar uma live no Instagram e, ao mesmo tempo, mandar o XLR para o PA, para o público que está ali assistindo. O culto, né? Esses botãozinhos que tem aqui embaixo, Lobão, o que é esse? Então, aqui é um controle de volume para quando você está usando ele via USB. Então, no computador ele altera o volume geral e no celular também. Outra coisa, por ele ser dinâmico e cardioide, ele também pode ser usado para o cara gravar âmplica de guitarra, por exemplo. Ele tem uma questão que é importante nos microfones, que é o nível de pressão sonora que eles aguentam. Então, geralmente, o microfone dinâmico é usado para instrumentos que têm uma pressão alta. Então, o tambor de bateria, âmplica de guitarra. Baixo. Esse aqui, baixo também. Esse aqui, ele aguenta, acho que são 140 dB SPL, que é muita coisa. Então, já é indicado. O cara quer gravar via USB, o âmplica de guitarra dele, já era. Diferente desse, que você pluga a guitarra, que eu já gravo ela direto aqui. Esse aqui, para microfonar o seu falante ali, fica sensacional também. Então, Lombão, a minha conclusão é que a gente tem, desde opções versáteis e, vamos dizer, que atendem versáteis e mais econômicas, que é o Q2U, que você pode usar para várias coisas, até soluções mais completas, como o G-Track Pro. Então, a gente apresentou aí várias opções para você começar a se divertir em casa, a gravar suas músicas, a gravar, fazer suas lives. E eu agradeço ao Lobão. Ah, e se você gostou, eu quero saber da sua opinião, o que você achou dessas soluções que a Samsung tem aí. E deixo meu obrigado para o Pedro Lobão. É, eu que agradeço, Cazu, e inclusive até uma questão importante, a Samsung, ela faz produtos de extrema qualidade, são produtos duráveis, tanto que ela dá dois anos de garantia, né, para praticamente quase tudo, só os fones, que é um ano, e acessórios, né, pedestal, etc, que é 90 dias. Mas a maioria dos produtos são dois anos de garantia aí, porque a Samsung atesta que são produtos que vão durar para a vida toda. É isso, obrigado. A gente vai deixar o link dos produtos aqui na loja, aqui, embaixo, na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo.